E eu tenho novas informações sobre o caso Vitória. Forças de segurança se unem para encontrar a menina de 14 anos que está desaparecida. Um carro prata foi encontrado numa casa abandonada. Lá dentro tinha um colchão e objetos que pareciam que foram usados recentemente. A investigação quer saber se esse carro é o mesmo usado para levar, para raptar. A menina Vitória ou Victoria, como preferir. Enquanto isso, familiares ficam na expectativa. Qualquer notícia pode ser valiosa para encontrar a menina e que ela possa ser libertada, salva. Onde ela está? O que aconteceu? Tudo isso aqui no interior de São Paulo, na região de Piracicaba. Nós temos mais uma reportagem direto do local. Marcião, fecha lá. Telão do Gatinhão. Balança! Onde está Vitória? Com a autorização da família, nossa equipe de reportagem acompanha tudo de perto. O que vai ser a estratégia de escolha do local para poder realizar essas buscas nesse momento, Zanateli? O primeiro ponto que a gente vai partir é o ponto que ela desapareceu. Então foi nas proximidades da rodovia, próximo a um pontilhão. Vamos margear e, possivelmente, entrar nessa mata que tem no local. A poucos metros do local, onde a adolescente teria sido vista pela última vez, os bombeiros intensificam as varreduras. Enquanto as buscas eram realizadas, viaturas passam em alta velocidade. O destino? A zona rural da cidade, para apurar uma suspeita. Já no local, os agentes vasculham a região. As viaturas vieram averiguar a denúncia. A gente percebe, são pelo menos quatro viaturas. A gente vê aqui da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal da cidade de Charqueada. Eles que estão todos empenhados. Vários familiares também. Se trata realmente de um veículo, o Robin, o Scott, da cor prata. Informação essa que foi dita de forma categórica, de forma categórica, por uma das testemunhas que afirmou ter ouvido os gritos e depois saído lá da casa e percebido que a adolescente, percebido que a Vitória Lohani já havia sido levada. Eu vou pedir, inclusive, para o familiar. Vem aqui, por favor. Ele deve ter ouvido também essa informação, que foi detalhada, inclusive, por essa testemunha. Esse homem afirma que foi um veículo Scott da cor prata, né? Sim, um dos testemunhas que não se identificou, né? Até por razão dele, por algum motivo, mas ele afirmou que seria um Scott prata, né? E essa é a informação que a gente tem. E as características batem com esse carro? Pelo que a testemunha falou, é um Scott prata. A senhora acredita que a vinda da polícia até essa propriedade é devido justamente ao carro? É, pode ser, né? A senhora descarta. Quem usa esse carro é apenas a família. Não, só nós mesmo. Nós não emprestamos esse carro a ninguém, por causa que ele está até sem gasolina. Acho que tem o quê? Eu acho que uns oito dias, quinze dias que está sem gasolina. Que nós estamos usando mais o outro carro branco, o Gol. Mas está aqui. Precisou fazer perícia, está aqui. A senhora se coloca à disposição. Certeza. Olha, eu queria mostrar aqui a foto dessa garota, dessa menina Vitória. A gente continua acompanhando esse caso de perto. A polícia está engajada, não só a polícia de Charqueada, a polícia de Ipiracicaba, todo o entorno. Eu estou vendo um empenho da polícia mesmo para tentar localizar. Veio a notícia de uma outra menina que desapareceu, a Yasmin, já faz um tempo. E é uma região tranquila. Mas é um caso que chama a atenção. Porque se você começa a ligar os pontos agora, a gente pode ter um lugar tranquilo, mas que de vez em quando acontece uma coisa ou outra. Só que pode ter o quê? Crimes interligados, né, Lombardi? Essa é uma linha de investigação. Um outro caso que foi ano passado, rebuscaram todas as informações, pegaram todos os detalhes e estão juntando para saber se não é o mesmo grupo que levou a menina do ano passado, porque ela continua desaparecida, e levou a menina Vitória.